Olá, vou começar com as apresentações das minhas obras. Vou apresentar duas, intituladas de Avatarine e Avatar Yang. Avatar Quântico A palavra Avatar é utilizada na religião hindu e significa, de forma genérica, manifestação corporal de um ser superpoderoso, supremo e imortal. Enquanto a palavra Quântico está relacionada com a física e mecânica quântica, que trata de sistemas físicos cujas dimensões estão próximas ou abaixo da escala atómica, tales como moléculas, átomos, eletrões, protões e outras partículas subatómicas. Assim, se todos somos a manifestação física ou corporal das informações e memórias contidas nos genes do ADN, então, e deste modo, podemos ser avatares dos nossos antepassados. Assim existem Avatarine e Avatar Yang. Avatar Yin O Yin corresponde ao feminino, ao passivo, à sombra, ao negativo. Do mesmo modo que a eletricidade tem carga negativa e positiva, os átomos têm um núcleo com protões de carga elétrica positiva e, à sua volta, circulam eletrões com carga elétrica negativa. É através da informação contida nas partículas subatómicas do ADN, uma espécie de algoritmo, que a energia cria, o Avatar Yin ou Yang. O Yang corresponde ao masculino, ao ativo, à luz, ao positivo. Portanto, o que acontece com a vida e a natureza, ou seja, o mundo físico que conhecemos, tem a capacidade de discernir e separar as duas polaridades, criando assim seres diferentes, mas complementares, no sentido de se poderem multiplicar e sobreviverem como espécie. Tudo começa no mundo quântico, até se manifestar no mundo físico. Bem, por hoje é tudo. Aproveito para informar que vou continuar a publicar mais vídeos. Estejam atentos. Obrigado.